Boa noite, eu estou aqui no Palácio de Cristal, em Petrópolis, e hoje nós estamos começando mais um filme do Aprendizado Raízes. Ei, você chegou? Estamos aqui desde cincuenta. Finalmente, você apareceu na sua vida. Você mandou lavar os vidros? Estou vendo. E nós estamos em um lugar bem especial. Que lugar é esse? Petrópolis. Palácio de Cristal, no coração de Petrópolis. Esse daqui é o Palácio de Cristal, e nós estamos fazendo, nesse momento, uma reverência. Quem que você é? Sou o Conde D, prestando uma reverência às nossas raízes mais profundas. Os índios, e é o nosso povo de garra, o povo que acorda cedo, o povo que pega uma condução lotada, mas é um povo que vai acordar. E esse momento está chegando. Quem é você? Eu sou o Brasiliano, uma naturalidade, uma nacionalidade. E você? O brasileiro, que ainda se sente meio perdido, mas que acredita e reverencia suas raízes, principalmente as raízes indígenas e as raízes afro-brasileiras, que a gente tem que defender e levantar essa bandeira sempre. E amar tudo isso que vem e que somos nós. E você? Eu sou o Brasiliano, um país maravilhoso, rico, com pessoas maravilhosas, mas que precisa ser abraçado e reconhecido. E você? Eu sou o libanês. E você? Eu sou o Portugaliano. E você? Italiano. E você? E você, fofinha? Eu sou o que é. Você é o futuro. Eu sou o arraio. E você? Eu sou a princesa Isabel, que deu o primeiro passinho. E você? Eu sou o que represento, porque são negros, né? A esclavidão, né? O passado, que hoje é o futuro bem melhor, né? Você? Eu sou Petrópolis, que acolheu os imigrantes alemães. Você? Os imigrantes. Você? Os imigrantes italianos. E você? Você? Eu sou descendente de índio, de português, de lento e de italiano. Eu sou o Brasil. Eu sou filha dessa terra. Dessa amada terra Petrópolis, que está nesse imenso Brasil. Que eu amo. Todos podemos fazer um momento de reverência para a história do Brasil, que a gente acabou de contar aqui um pouquinho. Através do seu silêncio e através do seu sentimento genuíno da vida. Gratidão. Confiança. Confiança. Para sempre. Esperança. Esperança. Amor. Prosperidade. Carinho. Voar. Faz. Palma. Libertação. Encontro. Confiança. Felicidade. Eu posso. Beleza. Renovação. Desafio. Fé. Coragem. Liberdade. Jura. Aceitação. Confiança. Tristão. Arrado. Arrado. É amor em grego. Esperança. Liberdade. Hoje. Odoro. Amor. União. Conhecimento. Bondade. Despertar. Omani. Padme Hum. O mantra do amor. Confiança. Todos prontos? Nós vamos todos falar a nossa palavra ao mesmo tempo. Combinado? Viva. É pra você, Petrópolis. Ei, Iria. Meu amor, como é que vai? Iria não, vamos, né? Não é mais Iria. Agora, iremos. Iremos.